Eu também não vou passar e não tenho careços, colocar um novo nome, vamos lá. O que é que ele vai usar o meu irmão? Ele vai usar o meu irmão. Ele vai usar o meu irmão. Ele vai usar o meu irmão. Você não pode, eu não posso. Eu estou alabra. Eu sou normal. Eu estou alabra. Eu estou alabra, meu irmão.